Eu tive um sonho fora do domau Que o nosso caso tinha se acabado O que você me disse foi fatal Por outro alguém tinha se apaixonado E eu saí sem rumo pela noite escura E alucinação me levando à loucura Pra onde eu olhava só via você Juro eu não pensava em te perder Então eu acordei todo suado O corpo tremendo, coração acelerado Você me dizendo que foi um sonho banal Nosso amor não vai ter fim na vida real Então eu acordei todo suado O corpo tremendo, coração acelerado Você me dizendo que foi um sonho banal E o nosso amor não vai ter fim na vida real Eu tive um sonho fora do domau Que o nosso caso tinha se acabado O que você me disse foi fatal Por outro alguém tinha se apaixonado E eu saí sem rumo pela noite escura E alucinação me levando à loucura Pra onde eu olhava só via você Juro eu não pensava em te perder Então eu acordei todo suado O corpo tremendo, coração acelerado Você me dizendo que foi um sonho banal E o nosso amor não vai ter fim na vida real Então eu acordei todo suado O corpo tremendo, coração acelerado Você me dizendo que foi um sonho banal E o nosso amor não vai ter fim na vida real 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 Legenda Adriana Zanotto